Música Os agentes comunitários de saúde são a porta de entrada da população ao SUS. Conhecidos como ACS, todos os dias eles vão às ruas em torno da UBS em que trabalham e visitam as casas. E o momento é de homenagear e prestigiar essa profissão. Por isso, foram realizados seis encontros, um em cada região de saúde da cidade. O primeiro foi na Leste, com uma grande festa. Fazer um agradecimento ao trabalho do conjunto dos trabalhadores, em especial do agente comunitário de saúde, que às vezes é um trabalhador que fica meio esquecido ali na unidade de saúde, para acreditar em que outras mudanças é possível serem realizadas. Novos avanços na saúde é possível que a gente possa realizar em toda a cidade de São Paulo. Na Zona Sul, os ACS também são bastante dedicados e necessários para as melhorias de saúde na região. A proximidade com a população é chave para garantir um bom serviço. Eu posso estar ajudando, de uma certa forma, por eu ser vizinha, eles têm uma confiança em mim, já tenho 15 anos, é muita convivência, sim, e não fica só como profissional, a gente se torna um círculo de amizade também, de confiança. Diferente das outras regiões, o centro é menor e concentra mais atividades da capital, por isso, tem as suas características próprias. E, novamente, os agentes comunitários estão a postos para cuidar da saúde dos moradores que vivem aqui. Trabalho como agente de saúde há 14 anos. Há um trabalho hiper gratificante, um aprendizado, um acolhimento excelente. Então, eu me sinto realmente realizada fazendo esse trabalho. Eu comecei há pouco tempo, mas há algum tempo eu já senti vontade de atuar como agente de saúde, né, que eu vi nesse trabalho uma maneira de ajudar o próximo, né, de estar por dentro do que acontece também ali na região, na área da gente, e eu estou gostando bastante. Na zona norte da cidade, um momento especial. Os agentes prestaram uma homenagem a Fátima, uma agente que foi morta durante o trabalho, uma grande perda para os colegas e moradores da região. Já na zona oeste, mais desafios. Os agentes daqui encontram duas particularidades distintas nessa região. Tem regiões como a Lapa, Pinheiros, que são regiões economicamente mais desenvolvidas, mas tem uma grande população de idosos. Os ACS acompanham esses idosos, vão junto na casa, visita domiciliar, sabem quais são os idosos com risco maior, com situação mais vulnerável. E no conjunto da região do Jaguaré, no Butantã, na região da Raposo Tavares, nós temos várias áreas bastante vulneráveis, áreas de ocupação, áreas com condições de saneamento, que ainda precisam ser enfrentadas. E aí os ACS têm um papel decisivo no acompanhamento dessas famílias, que ainda correm muitos riscos. Para finalizar os encontros com todos os ACS da cidade, um evento na maior região de saúde da capital, a Sudeste. Esse encontro também é um momento para eles se reconhecerem, verem como é uma região grande, extensa, é a maior região nossa da cidade de São Paulo, e todo o trabalho que é feito em cada canto do Jabaquara até Penca e Angaíba. Então eles se conhecerem, o que um faz em uma região, o que o outro faz em outra supervisão, como que isso, essa troca de experiência, pode significar melhoria de atendimento à população. Os agentes comunitários de saúde são o atendimento mais humano e próximo de cada um de nós. Uma homenagem para aqueles que trabalham todos os dias por mais saúde na cidade. Legenda Adriana Zanotto